Todo homem fica doente de amor quando você faz isso. Quer saber o que quer? Se liga aqui nesse vídeo até o final, que eu te entrego tudo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre conversando com vocês, mulheres e homens maravilhosos. Vem pra cá, se inscreva. Já se inscreveu? Então se inscreva aí, gato e gato. Vem pra cá, se inscreva. Já ativa o sininho de vez em quando eu faço umas lives aqui do nada, vai te avisar. Os meus vídeos também, sempre quando eles saírem, o YouTube acaba te avisando. Então vem pra cá, já dá like, já vai me contando de onde você é, que eu adoro saber tudo isso. Tem o meu Instagram também, caroldutra.oficial. Ali eu também falo sobre relacionamentos, falo sobre autoconhecimento, abro caixinhas de perguntas ali, essa oportunidade de falar comigo, de fazer a sua pergunta. Então bora me seguir lá também, tá bom? Quando a gente fala sobre o homem ficar doente de amor por você, do que a gente tá falando, gato e gato? Do que a gente tá falando aqui? A gente tá falando da pessoa não tirar você da cabeça, ficar pensando em você o tempo todo, você atormenta essa pessoa. Ele não consegue parar de pensar em você. Quando que acontece isso, Carol? É muito comum isso acontecer? Não, não é tão comum assim. Existem ali alguns meios de você fazer algumas coisas que vão deixar esse cara pensando mais em você do que pensaria se não tivesse. E são esses truquezinhos aí que eu vou te passar agora. É muito comum que dentro das relações você tem aquele padrão de relacionamento, né? Então você ficava com o cara, ou fica com ele, ou é namorada, enfim, né? É mais ficante, assim, o meu público é mais de ficantes e tal, quem tá longe, quem tá junto, enfim. E aí você tá ali, né? Tá tendo essa relação com essa pessoa, e aí o que que acontece? Você tem um padrão de comportamento dentro dessa relação. Às vezes você dá mais atenção, você é a pessoa que inicia as conversas, você é a pessoa que sempre tem uma ideia de vocês saírem, você é sempre mais a que tem iniciativa dentro do relacionamento. E ele é mais passivo e tal. E pode ser o contrário também. Ele ser o mais ativo, você é mais passivo, ele sempre tem as ideias e tal, vem até atrás de você e tal. Só que aí o que acontece? Tem sempre esse padrão, né? Então é sempre você que vai atrás, ou é sempre ele que inicia as conversas, que tal, não sei o quê. A gente vai falar de você, tá? Porque é o único jeito de mudar alguma coisa, é você mudando o seu padrão de comportamento. Então quando você sempre é muito, vamos supor, né? Ai, Carol, eu sou sempre muito solícita, sou sempre muito carinhosa, eu tô sempre ali perguntando, e eu percebo que ele não é a mesma coisa. Ai, Carol, tem muita gente que me pergunta isso, né? Ai, como fazer meu namorado olhar mais pra mim, me dar mais atenção? Como, às vezes, eu sinto que ele é muito seguro, e eu sou mais insegura, ou então ficante e tal. Então, o que que acontece? Você sempre tá ali muito disponível, né? Então, fazendo tudo e tal, sempre muito solícita, muitas vezes mais do que o necessário. E aí, o que que acontece? A pessoa se acostuma com esse teu padrão de comportamento. Por quê? Porque ela sempre tá aqui, né? Não, eu faço assim, já tá aqui do meu lado, né? Nem respiro direito, dou um espirro, ela já tá aqui do meu lado, já dando saúde. É mais ou menos assim. Quando você muda esse teu padrão de comportamento, a pessoa já, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Por quê? Nessa hora, muitas vezes, a pessoa começa a ter um pouco de insegurança. A pessoa começa a se sentir um pouco insegura. Por quê? Porque você mudou de jeito de ser, de tratá-la, né? Não jeito de ser, porque é mais demorado pra mudar o jeito de ser. Mas o jeito de tratá-la, o modo como você tratava essa pessoa, começa a modificar. O que que acontece? Você que é uma pessoa super, né? Disponível, tá ali, toda hora. Por quê que você não começa a dar uma deixada de lado? Ah, então, né? Sempre pergunta, sempre vai atrás, sempre faz isso. Agora você não vai fazer tanto. Ah, sempre sou eu, Carol, que manda as mensagens, sempre eu que inicio. Então, para de iniciar as mensagens. Inicia uma ou outra. Ah, Carol, tenho medo dele ir embora. Gente, o negócio é o seguinte, se a pessoa for embora, é porque ela não era pra você. A gente não precisa ter medo. Ah, ele vai me deixar. É melhor ir embora do que você ficar ali, ó, remando contra a maré de um relacionamento que você já sabe que não vai dar certo. Por quê? Que é só você que tem vontade de estar com ele. É só você que briga pela relação. E relação nenhuma dá certo desse jeito. Nenhuma. Uma relação dá certo quando as duas pessoas querem que ela dê certo. As duas pessoas estão dispostas a fazer com que ela dê certo. É isso que acontece quando uma relação é saudável, é boa e vai pra frente. Agora, quando uma só quer que tudo aconteça, minha amiga, não tem como. Não tem como. Então, é muito disso. Então, você parou já de mandar tanta mensagem. Ah, Carol, já tô cansada, não vou mais iniciar as mensagens. Ou então, ele manda um negocinho assim, eu respondo um tanto assim, já não vou responder mais tanto. Sempre quando ele manda mensagens, aí eu respondo sempre na hora. E aí eu percebo que quando eu mando pra ele, envio uma mensagem pra ele, ele demora horas. Às vezes, vai responder só no outro dia. Cansei, gata. Cansei. Não faça mais isso. Espelha. Comportamento espelhado. Eu fiz isso com você, você vai fazer a mesma coisa. Poxa, Carol, mas isso não é infantilidade? Pode ser um pouco, tá? Não vou negar. Não vou negar. Por quê? Porque a melhor coisa que tem a fazer é o quê? Diálogo, tá? Diálogo. Mas, Carol, não dá pra conversar com ele. Aí sim. Carol, não dá pra conversar porque é muito infantil, que não sei o quê. Ou então você pega e vaza e vai embora, né, gata? Porque eu acho que é melhor, né? Você tá com uma pessoa ali que não quer nada, fica enrolando, não tem, parece que não demonstra interesse, não te responde, não é recíproca. Então, minha filha, acabou isso daqui, vamos embora, entendeu? Tem um mundo lá fora de oportunidades se esperando. Você não vai ficar aqui presa numa pessoa que não te queira, que não te valoriza, que não é recíproca com você. Então, você vai mudar o seu comportamento com ela. Você sendo hiperdisponível, já não vai ser mais tanto. Já não vai ser mais tanto. É claro que, primeiramente, o mais importante é você conversar, né? Ó, tô percebendo que só eu vou atrás, que só eu mando mensagens, que quando eu falo com você, você é monossilábico, não conversa comigo pelas mensagens, só eu que ligo. e tenta, né, esperar aí um retorno. Ah, a pessoa não, cara, ó, nem aí. Então, você começa a fazer isso. E mesmo assim, nem aí, aí você já, já, né, larga a mão, porque não vai dar em nada, gata. Não vai dar em nada, é só dor de cabeça pra você. Você sabe disso, né? Por quê? O que que acontece, né? Quando você muda o seu comportamento, quando você sempre era muito carinhosa, sempre muito ali, né, pra pessoa, e você começa a mudar, a pessoa começa a desconfiar de você. Geralmente é isso. Ah, não sei, ela tá distante, ela tá mais quieta, ela não me manda mais as mensagens, está demorando pra responder as minhas mensagens, percebo que não sou mais a prioridade na vida dela, ela tá se cuidando mais, ela tá indo na academia, começou uma dieta aí, tá se alimentando bem, tá indo nos médicos, tá se cuidando, começou a fazer um curso novo, conhecendo um monte de gente nova, hum... Ela tá indo embora da minha vida. É isso que a pessoa pensa. Ela tá se desconectando de mim. E muitas vezes, né, a pessoa, ela tem um ego tão forte assim, né, ela quer sempre que você esteja ali perto dela, que ela muitas vezes vai fazer uma linha ali que tá preocupada com você, que gosta de você, até você voltar. A hora que você volta aquela anterior lá, né, a ponta lá de trás, aí ele pisa em você de novo, tá? Presta atenção, que muitas vezes isso acontece. Então, o que você tem que fazer? É claro, você tem que cuidar de você, né, gata? Já sabe disso. Tem que cuidar. Ih, cara, eu não vou ficar parada aqui não, esperando macho não, tá boa. Eu vou cuidar da minha vida, meu amor. Tudo bem, trato ele bem, tudo. Mas, ó, comecei a perceber que o cara não tá nem aí, que eu só fico correndo atrás e eu faço de tudo? Não, 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 não. Ih, ih, ó, ó, linha na pipa. Já vou começar a cuidar demais de mim, porque eu sei que isso vai fortalecer minha autoestima, vou ficar bem, vou entrar em alguma coisa, fazer um negócio novo, conhecer gente nova, entendeu? Vai naquelas corridas que o povo gosta de correr, ixi, ali todo mundo se conhece, todo mundo amigo, entendeu? Participa desses grupos, assim, na igreja, grupo novo, enfim, é onde você quiser. E aí, isso vai fortalecendo e você vai ficando melhor, entendeu? Você vai se sentindo mais power, sabe? Mais poderosona. E aí, minha gata, deixa rolar, deixa rolar, deixa ele ficar com ciúmes, deixa ele pensar, entendeu? E não fica dando satisfação, não. Ah, você tá, você tá diferente, você tá, não, não, tá ótima, tô maravilhosa, gato, nossa, nunca tive melhor, nunca tive melhor em toda a minha vida. É assim, gata, faz isso. nada como uma autoconfiança bem trabalhada pra fazer a outra pessoa correr atrás de você, ter medo de te perder, nada como uma autoconfiança boa, nem que não for tanto assim, mas você já fala que você é maravilhosa, entendeu? Você já constrói uma mulher poderosa pra esse cara, ou pra essa mulher. Por quê? O que que acontece? Quando a outra pessoa te vê dessa forma, ela está te vendo de um outro ângulo, do seu ponto de vista, que é o marketing pessoal, né, gata? Sempre maravilhosa, sou mesmo, entendeu? Claro, com muita humildade, mas ali pontuando os seus pontos positivos e suas qualidades, que é importantíssimo, pra que ele te veja de uma outra forma. Então, faça isso, anota tudo aí, depois usa e vem me contar aqui o que você achou, se deu certo, tá bom? Eu vou adorar ver a sua resposta. E já compartilha com as amigas, que elas precisam saber desses bafões, desses truques todos. Vem pra cá, se inscreva aqui, já dá o teu like, e ó, super beijo pra você, se cuidem sempre maravilhosa. Até mais!